O que é realmente a cura? Como podemos chegar a ela? Qual o papel da oração, do perdão? Realmente existe a autocura? Até que ponto nós podemos concentrar a nossa atenção, a nossa intencionalidade na cura? Isso e muito mais nesse vídeo. Com as partes principais do livro Curso em Milagres, o suplemento Canção de Oração. Título 3, Cura. Introdução. A oração tem ferramentas e testemunhas que fazem com que a subida íngreme seja mais gentil e mais segura, diminuindo a dor do medo e oferecendo conforto e as promessas da esperança. A cura é a testemunha do perdão e uma ferramenta da oração. Ela te dá a garantia do sucesso na consecução final da tua meta. A sua importância não deve ser enfatizada demasiadamente, pois a cura é um sinal ou um símbolo da força do perdão. E apenas um efeito ou sombra da mudança da mente sobre a meta da oração. No vídeo anterior e o antes também, nós falamos sobre a escada da oração, que nós vamos evoluindo entre aspas, vamos subindo, vamos aperfeiçoando a nossa oração, até nos alinharmos à vontade da nossa essência. Até lá, nós vamos fazendo pedidos equivocados, expressando vontades que realmente não são nossas. São vontades fruto do externo, fruto do que está fora, fruto de um eu fabricado por um sistema de separação, que o livro chama de O Sistema do Ego. Então, o que é a cura? A cura, ela é o efeito, ela é a sombra da mudança na nossa mente. E essa mudança, ela é possível por meio do perdão. E o perdão, no contexto de um curso em milagres, é você permitir, corrigir a sua visão. Você busca, antes de tudo, a visão do seu ser superior, a visão da centilha divina, a visão do Espírito Santo. O real não é o que eu vejo com os olhos físicos, isso é a materialidade, isso é o mundo da forma, que o livro chama de mundo ilusório. O mundo real da criação divina, esse mundo, ele é visto a partir da nossa visão de filho de Deus, né? A partir da perspectiva de criação divina, de extensão da fonte. Então, todos os dias, a nossa meta é pedir essa visão, pedir essa elucidação, por assim dizer. Subtítulo 1, a causa da doença. Não tomes equivocadamente o efeito pela causa, nem penses que a doença está à parte ou separada do que é a sua causa. É um sinal, uma sombra e um pensamento mal que parece ter realidade e ser justo, segundo os costumes do mundo. É uma prova externa dos pecados, entre aspas, internos. E dá testemunho de pensamentos incapazes de perdoar, que ferem e magoam o Filho de Deus. Curar o corpo é impossível. E isso é demonstrado pela natureza breve da cura. O corpo ainda tem que morrer. E assim a sua cura apenas atrasa a sua volta ao pó, onde ele nasceu ou ao qual vai retornar. A causa do corpo é não perdoar o Filho de Deus. Ele não deixou a sua fonte. E isso é claramente demonstrado na sua dor, no seu envelhecimento e na marca da morte que está sobre ele. O corpo pode ser curado como um efeito do verdadeiro perdão. Só isso pode dar a lembrança da imortalidade, que é a dádiva da santidade e do amor. O perdão tem que ser dado por uma mente que compreende que ela tem que ignorar todas as sombras sobre a face santa de Cristo, entre as quais a doença deve ser vista apenas como mais uma. Nada além disso, o sinal de um julgamento feito por um irmão sobre outro irmão, o julgamento do Filho de Deus por ele mesmo. pois ele amaldiçoou o seu corpo como sua prisão e esqueceu que foi ele que lhe deu esse papel. Então, nós não esqueçamos até de uma lição aqui do USEM, que condiz uma frase afirmativa assim, na verdade são três, né? Eu não sou um corpo, eu sou livre, eu sou como Deus me criou. Muitas vezes nos limitamos a identificação com o corpo, mas somos além do corpo. O corpo nasceu, o corpo irá morrer. E nós, como criação divina, perfeita, santa, a nossa essência, ela não morre. A nossa essência, ela é eterna, a imagem da fonte. Continuando, o que ele fez, agora o Filho de Deus tem que desfazer, mas não sozinho. Pois ele jogou fora a chave da prisão, a sua impecabilidade santa e a lembrança do amor do seu pai. Então, quem é ele aqui com letra maiúscula? É a nossa personalidade, é o eu fabricado. Fabricado pelo sistema de separação. No entanto, recebe a ajuda da voz, com letra maiúscula, que é seu pai, né? Que o seu pai colocou nele. Então, em nós há a voz que nos guia, com letra maiúscula. Em nós há a nossa essência. Em nós há o Filho de Deus. O poder de curar é agora a dádiva de seu pai, pois, através da sua voz, ele ainda pode alcançar seu filho, lembrando-lhe de que o corpo pode passar a ser a casa escolhida por ele, mas nunca será a sua casa, na verdade. É um lar temporário. E o tempo, o tempo, ele não é a eternidade. O tempo está dentro desse pacote do mundo criado por nós, mente separada. Assim sento, distinções têm que ser feitas entre a verdadeira cura e a sua contrapartida defeituosa. O mundo dos opostos é o lugar da cura, pois o que poderia haver no céu para se curar? Ou seja, a cura é para esse mundo de ilusão que criamos, esse mundo de oposições, de dualidades. Agora, no céu, que é o nosso estado de perfeição, de conexão com a divindade, não há o que ser curado. Por quê? Porque só há a integralidade, só há a santidade, a perfeição, a criação. Assim como a oração dentro desse mundo pode pedir coisas equivocadas e a caridade aparente pode perdoar para matar, assim também a cura pode ser tão falsa quanto verdadeira. Uma testemunha do poder do mundo ou do amor eterno de Deus. Então, existem curas equivocadas, existem caridades aparentes também. A cura falsa meramente faz a pobre troca de uma ilusão por outra melhor, entre aspas. Um sonho de doença por um sonho de saúde. Isso pode ocorrer nas formas mais baixas da oração, combinada com o perdão bem intencionado, mas ainda não compreendido completamente. A cura falsa, de fato, pode remover uma forma de dor e doença. Mas a causa permanece e não deixará de ter efeitos. A causa ainda é o desejo de morrer e vencer o Cristo. Mas existe um tipo de morte aparente que tem uma fonte diferente. Ela não vem devido a pensamentos que magoam e uma raiva furiosa contra o universo. Meramente significa que chegou o fim da utilidade do funcionamento do corpo. E assim, ele é descartado como uma escolha, do mesmo modo como alguém joga fora uma roupa que já não usa mais. Isso é o que a morte deveria ser. Uma escolha quieta, feita com a alegria e com uma sensação de paz, porque o corpo foi usado de forma benigna para ajudar o Filho de Deus ao longo do caminho que ele segue para Deus. Nós, então, agradecemos ao corpo por todo o serviço que ele nos prestou. Mas estamos também agradecidos, pois ele terminou a necessidade de caminharmos no mundo dos limites e de tentarmos alcançar a Cristo em formas escondidas, visível no máximo em belo vislumbres. Chamamos a isso morte, mas é liberdade, pois Cristo está mais claro agora. Sua visão se sustenta mais em nós e a sua voz, o verbo de Deus, é a nossa, com mais certeza. Essa passagem gentil para uma oração mais elevada, o perdão benigno dos caminhos da terra, só pode ser recebida com gratidão. A cura falsa se baseia na cura do corpo, deixando a causa da enfermidade ainda sem qualquer mudança, pronta para atacar outra vez, até trazer uma morte cruel em aparente vitória. Não pode ser vencida até que toda a fé depositada nela tenha sido retirada e colocada no substituto de Deus para os sonhos maus. Um mundo no qual o véu do pecado não está presente para mantê-la escura e sem consolo. Finalmente, o portão do céu se abre e o Filho de Deus está livre para entrar na casa, que está pronta para dar-lhe as boas-vindas, que foi preparada para ele antes que o tempo existisse e ainda espera apenas por ele. E assim termina essa parte desse vídeo, relembrando e reforçando que a cura é na mente. E aí sim vamos colher, vamos projetar isso no corpo. O corpo está a serviço de um propósito. E na segunda parte agora do vídeo, eu compartilho com vocês sete atividades. Sete atividades que vão nos ajudar a colocar em prática essas perspectivas, essas ideias aqui colocadas no livro. São atividades para nos levar para um estado de maior plenitude, de maior quietude, serenidade, paz. E quando você está com a mente serena, em paz, você consegue ter relacionamentos muito mais proveitosos, produtivos, significativos para todas as pessoas envolvidas. Como são essas atividades? Na verdade, são sete afirmações, uma para cada dia da semana. E elas são feitas, a sugestão, né? Ou melhor, a orientação é que você faça pela manhã, você leia a afirmação, as orientações, e você se silencie, se aquieta em um canto e fique quieto. Simplesmente aquieta-te. Se você conseguir não pensar, ou melhor, diminuir o fluxo de pensamento, e aqueles pensamentos que vierem, simplesmente permita que eles venham, não lute, não dê foco. Com o tempo, você vai perceber a diminuição desses pensamentos, dessa agitação mental. Isso pela manhã, e antes de dormir também. Você mentaliza, pensa na frase, em questão, e aquieta-te. Permita um instante de quietude, de não palavra do ego. E o quanto de tempo? Quando você perceber que não está aguentando mais, então você fica mais um pouquinho, aí é o tempo ideal. E ao longo do dia, sempre que possível, pense na afirmativa, busque experienciá-la, colocar em prática. Porque o que é um curso em milagre? Não é uma filosofia, não é uma teoria, não é uma religião. É uma proposta de experiência, de você mudar seu sistema de pensamento. E para isso, você precisa praticar. Precisa ir modificando gradualmente a maneira de enxergar e traduzir esse mundo. A primeira afirmativa é da lição 317, é siga o caminho que me foi designado. E você pode pensar, poxa vida, eu vou falar isso, eu sou robô agora para fazer o que mandam. Na verdade, nós fazemos muitas coisas e falamos a maioria das coisas que repercutem fora para dentro. E não de dentro para fora. E a proposta é que você reaprenda a ouvir a sua voz interior, a sua essência. Quando você diz, quando você afirma, eu sigo o caminho que foi designado, é o caminho do seu eu superior. É o caminho da sua essência. Não é o caminho da sua personalidade, do seu ego, da sua mente separada. Então, é essa a busca. Você pode printar essa tela aqui com as sete frases ou escrevê-las, mas de alguma maneira elas precisam estar acessíveis a você. Eu gosto de enviar a frase do dia para o meu grupo de WhatsApp. Eu, mas eu. Então, quais são as considerações sobre essa primeira atividade, essa primeira afirmativa? Siga o caminho que me foi designado. Tenho um lugar especial a ocupar. Um papel só para mim. A salvação espera até eu aceitar esse papel. como aquilo que escolho fazer. Enquanto não fizer essa escolha, sou escravo do tempo e do destino humano. Então, aquilo que você chama de liberdade, de livre arbítrio nesse mundo, na verdade é escravidão. Escravidão do tempo, escravidão do destino humano. Mas, quando eu tomar com disponibilidade e alegria o caminho que o plano de meu pai designou para mim, reconhecerei que a salvação já está aqui, que já foi dada a todos os meus irmãos e também a mim. Tudo já é, gente. Mas, eu não me lembro. Você não se lembra. Estamos dormindo, sonhando, tendo um pesadelo. Aí, continua. Reconhecerei que a salvação já está aqui, que já foi dada a todos os meus irmãos e também a mim. E, finaliza com uma declaração, com uma oração, com uma prece. Pai, o teu caminho é o que escolho hoje. Escolho ir aonde ele me leva. Escolho fazer o que ele quer que eu faça. O teu caminho é certo e o fim seguro. A tua memória lá espero por mim. E todas as minhas tristezas termino no abraço que prometeste ao teu filho, que pensou equivocadamente ter se perdido da proteção segura dos teus braços amorosos. E você se aquieta. E, na medida do possível, se lembra. Se lembra que o teu caminho é o que eu escolho hoje. O teu caminho é o que eu escolho hoje. O teu caminho é certo e o fim seguro. A segunda lição, a segunda afirmativa é da lição 318. Diz assim, Em mim, o meio e o fim da salvação são o só. Em mim, Filho Santo de Deus, todos os papéis do plano do céu para salvar o mundo são reconciliados. Então, qual é o meu papel verdadeiro? Qual é o seu papel verdadeiro? É perdoar esse mundo. Ou seja, é eu olhar esse mundo com a visão de Cristo. O que poderia entrar em conflito se todos os papéis têm um só propósito e um só objetivo? Como poderia haver um só papel isolado de maior ou menor importância que os outros? Sou o meio pelo qual o Filho de Deus é salvo. Porque o propósito da salvação é o de achar a impecabilidade que Deus colocou em mim. Fui criado sem daquilo que busco. Eu sou a meta que o mundo procura. Sou o Filho de Deus, seu único e eterno amor. Sou o meio e também o fim da salvação. E quem é esse eu é o Filho de Deus, é a nossa essência, é a imagem criada da fonte. Meu Deus, que nesse dia eu aceite o papel que me ofereces no teu pedido, de que eu aceite a expiação para mim mesmo. Pois assim, aquilo por meio dela se reconcilia em mim, se reconcilia contigo com a mesma certeza. E você vai passar o dia sabendo que a salvação está em você. O fim, o meio está em você e se estende ao outro. A terceira lição, a 319, eu vim para a salvação do mundo. Só o ego pode ser limitado e, portanto, tem que buscar objetivos que são restritos e limitados. O ego pensa que o que qualquer um ganha, a totalidade tem que perder. E, no entanto, é a vontade de Deus que eu aprenda que o que qualquer um ganha, a todos é dado. Pai, a tua vontade é total. E a meta que dela brota, compartilha da sua totalidade. Que outro objetivo, se não a salvação do mundo, poderias ter dado a mim? E o que, se não isso, poderia ser a vontade que o meu ser tem compartilhado contigo? A próxima lição, a 320, traz como afirmativa, O Filho de Deus é sem limites. Não há limites para a sua força, a sua paz, a sua alegria e para nenhum atributo que o Pai lhe tenha dado na criação. O que é a sua vontade, junto com o seu Criador e Redentor, não pode deixar de ser feito. A sua vontade, santa, jamais poderá ser negada, porque o seu Pai ilumina a sua mente E coloca diante dela toda a força e o amor que há na terra e no céu. Sou aquele a quem tudo isso é dado. Sou aquele quem habita o poder da vontade de meu Pai. Gente, vejam que afirmativas poderosas para você fazer. A tua vontade pode fazer todas as coisas em mim e depois estender-se também ao mundo inteiro através de mim. Nada limita a tua vontade e assim todo poder foi dado a teu Filho. A lição 321 Pai, a minha liberdade está unicamente em ti. Eu não entendi o que me libertou, nem o que é a minha liberdade, nem onde devo procurar para achá-la. Pai, procurei em vão até ouvir a tua voz orientando-me. Agora, não quero mais guiar a mim mesmo, pois não fiz e tampouco compreendi o caminho para achar a minha liberdade. Mas confio em ti. Tu que me dotaste com a minha liberdade, como teu Filho Santo, não estarás perdido para mim. A tua voz me orienta e o caminho para ti, enfim, se abre e se torna claro para mim. Pai, a minha liberdade está unicamente em ti. Pai, é minha vontade voltar. Hoje, respondemos pelo mundo que será libertado junto conosco. Como estamos contentes por termos achado a nossa liberdade através do caminho certo estabelecido pelo nosso Pai. E como está garantida a salvação do mundo inteiro quando aprendemos que a nossa liberdade só pode ser achada em Deus. A penúltima lição, a afirmativa é Só posso desistir do que nunca foi real. Porque, na verdade, a gente não desiste. A gente esquece. A gente protela, adia o reencontro com todas as nossas dádivas. Eu sacrifico ilusões, nada mais. E à medida que elas se vão, encontro as dádivas que tentaram ocultar a minha espéria luminosa, acolhida e prontas para me dar as antigas mensagens de Deus. A memória de Deus habita em cada dádiva que recebo dele. E cada sonho serve apenas para ocultar o ser que é filho único de Deus, a sua semelhança. Aquele que é santo e ainda habita nele para sempre, como ele ainda habita em mim. Pai, para ti, qualquer sacrifício permanece para sempre inconcebível. Assim, nada posso sacrificar a não ser em sonhos. Tal como me criaste, não posso desistir de nada do que me deste. O que tu não me deste não tem realidade. Que perda posso prever se não a perda do medo e a volta do amor à minha mente? E por fim, a última lição da semana. Faça o sacrifício, entre aspas, do medo de bom grado. Ou seja, você de bom grado vai desistir das ilusões, vai desistir daquilo que é passageiro. Ou melhor, você não vai se apegar às coisas desse mundo. Você observa, você observa gentilmente e permite que a luz e que a voz do Pai te guie e te mostra a verdade. Simples assim, sem atacar. Eis o único sacrifício que pedes ao teu amado filho. Pedes que ele desista de todo sofrimento, de todo sentimento de perda e tristeza, de toda ansiedade e dúvida, e que livremente deixe teu amor fluir em sua consciência, curando-a da dor e dando-lhe a tua própria alegria eterna. Esse é o sacrifício que me pedes que eu faça de bom grado. E o único custo do reestabelecimento da tua memória em mim para a salvação do mundo. E ao pagarmos a dívida que temos para com a verdade, uma dívida que é apenas o abandono do auto-engano e das imagens que falsamente adoramos, a verdade volta a nós, na integridade e na alegria. Não somos mais enganados. O amor voltou à nossa consciência e estamos em paz novamente, pois o medo se foi e só o amor permanece. E assim, sabe o que acontece? O efeito, a cura. Porque a cura é na mente. E assim, finaliza-se mais um vídeo. Essa é a semana 46ª. Estamos nos aproximando da final. E eu vou compartilhar com vocês um outro tipo de vídeo. Eu vou compartilhar a leitura de tarot com base nos ensinamentos, nas experiências de um curso em milagres. Vou postar ainda essa semana. E espero que seja contribuição para você. Um abraço. Valéria Hora. E aí E aí